Farofa Conceito Bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito, eu sou o Fábio Eu, eu, eu sou o Armin Eu tenho que fazer isso também? Não, amiga Ah tá E eu sou o Jean E nós somos o Farofa Conceito, seja muito bem-vindo a mais um episódio Hoje é dia de falar de Beyoncé E a gente meteu logo um outro coreano aqui nessa pauta, junto com o Charlie Puth Porque aí dá audiência, né? Obrigado, Armin, a gente quer muito vocês por aqui De nada Armelin? Armelin? Armedin? Medellin? Melin? Enfim Antes da gente começar a chegar nos assuntos desse episódio A gente quer pedir pra você seguir o Farofa Conceito nas redes sociais É arroba Farofa Conceito no Instagram, no Twitter e no TikTok Se inscrever no nosso canal do YouTube YouTube.com.barra Farofa Conceito A gente tá publicando os episódios lá também Então assista o episódio por lá É bom porque a gente é remunerado por isso Se você só ouvir no Spotify, tudo bem também É muito legal, mas assim Vai lá ver a nossa cara, sabe? Vai lá ver a nossa cara Vai lá ver os anúncios do Rap Quais anúncios que tão bombando pra vocês aí agora, gente? Pra mim passa muito corner shop Eles tão investindo uma bala em mídia Tão querendo me atingir E tão conseguindo Mas eu ainda não comprei por lá Enfim, gente Então veja no YouTube Se você já estiver assistindo pelo YouTube Dá um like aqui nesse vídeo E se inscreve no nosso canal Como eu já pedi da outra vez Mas reforçar é sempre bom E você também pode ouvir os nossos outros podcasts Que são o Doce E Farofa Conceito Doce EFC No qual a gente fala sobre trajetórias musicais Alguns álbuns de artistas Que são icônicos aí na história do pop, especialmente E o Lado C Que é o nosso podcast Sobre questões culturais e atualidades Que tá em pausa Mas é o que a gente mais quer voltar com Porque ele traz convidados incríveis Pra vocês conhecerem E a Mari Bresci já veio aqui Cobrou a gente Mari Bresci Nossa amiga do podcast Falarimar Então assim Se você quiser também ouvir outro podcast muito bom Você pode ouvir o Falarimar E o Minha Playlist Infinita Que olha só Notícia boa, gente Minha Playlist Infinita Não tem número de episódios Pra acabar essa temporada Então assim Eu conferi Já tá no episódio 52 Entendeu? Então dá tempo São curtinhos Dá pra você maratonar tudo num dia só Fica aí A dica de ouro pra vocês E pra finalizar Antes de passar a palavra pro Jean Que faz Minha Playlist Infinita Que eu sei que ele tá querendo Dar spoilers nessa temporada Você também pode adicionar As nossas Playlists musicais Na sua biblioteca de streaming favorita Que aí, né No caso Tem que ser o Spotify O Apple Music Ou a Deezer Porque não tem outras Title out Mas a principal dessas Playlists É a New Music Friday Que é a Playlist Que a gente coloca as músicas Que a gente vai comentar no episódio A gente atualiza toda semana Com as músicas da nossa pauta Pra você já vir aqui brifado E conseguir escutar Sabendo o que a gente vai falar Ter a sua própria opinião E depois vir contar pra gente Nas redes sociais O que você achou também Gente, passo a palavra pra vocês Porque eu já falei demais aqui Vão! Eu só vou falar Porque eu fui intimado Mas sim Eu tenho outro podcast Nem todos sabem Ele é discreto E fora do meio Porque eu parei de divulgar Agora na segunda temporada Mas Enfim Tá indo aí Firme e forte Já são 13 episódios Nessa segunda temporada A última carta Que eu recebi Do João Eu preciso gravar ela Só que a minha voz Tá meio ruim E ela vai terminar Uma história Que foi importante Na vida dele Então ouçam Tá bem legal Eu acho Pelo menos E eu preciso Continuar Assim Vamos lá O Covid não vai me derrubar de novo E é isso aí Exato A gente tava falando aqui No backstage Skyscraper O Gê vai ressurgir Depois desse Covid aí Mais Mais falante Mais orador Nos podcasts do que nunca Com alcance vocal Meu bem Ele vai assim ó Like a maid of glass Ele vai atingir notas Absurdíssimas Esse O último episódio da temporada Vai ser um musical Pra quem não tava sabendo Agora está Tá E o Gê vai cantar Todas as músicas Porque sim Porque ele vai voltar Com um vozeirão Mas Meu Gê Sabia que Eu tô ouvindo O Minha Playlist Infinita Tipo certinho Na semana E eu maratonei ele Pra chegar até onde estou Só que eu acho que Eu tô me viciando Em podcasts assim Que são tipo histórias Fictícias Histórias de ficção Só que eu não sei Outros bons pra ouvir Porque tipo Sofia do Spotify Eu já escutei Tem um outro Que é do Batman Lá dentro Que tipo assim Eu não tenho o menor Interesse no Batman Sinto muito E aí eu não consigo achar Então assim Se você tiver alguma Dica pra dar Eu queria muito Que aparecesse assim Pessoas que ouvem Minha Playlist Infinita Também escutam Pra conseguir me achar É que são tão poucos É um grupo seleto She's so rare Selena Gomez Muitas pessoas me perguntaram Se eu tinha alguma referência Pra gravar o podcast Quando eu criei assim E não tenho Eu nunca escutei Esse tipo de podcast Então eu não sei mesmo Eu não sei indicar Algo que seja Semelhante Não, não sei Quando você lançar A terceira temporada Você tem que vir aqui No Farofa Conceito E promover seu podcast A gente já faz uma entrevista Com você E vai ser ótimo Vai ser bem interessante Porque eu e a Armin A gente já sabe Que a gente funciona Aqui nos dois A gente sabe lidar Aqui com a Audiense Então é isso aí Mas alguém tem algum recado Tirando esse do GE Dos podcasts Eu tenho na verdade Eu tô muito viciado também Eu não sei O que aconteceu comigo Sinceramente Assim de produção de conteúdo Primeiro que eu tô muito falante hoje Acho que é porque Não era o dia De eu abrir o episódio Então eu já tô tipo Eu tive que tirar Da minha manga Energias Pra abrir isso aqui Brincadeira Eu tava bem hoje E eu tô vendo Sabe aquele canal Da Fernanda Soares Que é do TNT Ela faz o Tretas TNT Ela tem um canal Que chama Hollywood Hollywood TV Sei lá Hollywood Forever TV Hollywood Forever TV Isso mesmo E ela faz uns docs Eu vi ontem Eu ia Ontem Ai vou dormir cedo Uma da manhã Eu vendo doc da Marilyn Monroe De 50 minutos Tipo No canal dela Que ela conta a vida Da Marilyn Você já viu da Drew Barrymore? Não Não vi Eu tô vendo da Judy Garland E aí assim que eu acabar Então agora Você já viu da Angelina Jolie? Ai para Eu vou consumir todos Garota Garota Mas eu tô viciado nisso Assim Nesses docs Que ela faz Porque eu acho ela muito boa Sempre achei ela muito boa A verdade é essa A gente consumia o conteúdo dela Sem ser ela Já na MTV Porque ela era diretora do Acesso E tal Só que Eu tô gostando muito Assim Então é uma coisa que eu tenho feito E comecei A quarta temporada De Killing Eve Que é a série Da Villanelle A gente sabe Do ícone LGBT Matador de homens Feminista Ela é tudo Ela é simplesmente perfeita E vamos ver o que vem aí Vou terminar essa temporada E aí volto aqui Para dizer o que eu achei Minhas impressões Ninguém pediu Mas estou contando Semana que vem Eu volto também A gente fala Porque É a última né É a última É a última Vai acabar agora Então assim Estamos Apreensivos E que bom né Que vai acabar Porque já tava na hora mesmo A terceira temporada Já foi meio Ok Teve um episódio muito bom Não dá pra dizer que não Mas Um episódio não faz temporada Uma andorinha não faz verão Uma andorinha não faz algo É louca É louca Ela fala isso pra You won't break my soul Galera Eu queria falar uma coisa Eu tô Eu tô assistindo Eu comecei na verdade agora Pam and Tommy Que é aquela série Da Star Plus Que conta a história Da Pamela Anderson Com o Tommy Lee Da Sex Tape Que foi vazada deles Nos anos 90 E a série é muito boa É Os personagens A vida real deles Não são tão admiráveis Mas isso é o que torna mais legal Assim Eu tô achando a série muito boa E Rex hein Gê Você tá gostando? Tô adorando Assim É que Eu não tenho muito apego Com essa série Essa é a questão Então tipo assim Às vezes eu durmo no meio Aí eu volto Tá Como assim? Desculpa Desculpa Eu sei Desculpa Não E o episódio tem tipo Meia hora Ele consegue Exato E ela tá no zoninho ali Nossa Mas assim Eu tô no episódio É que eu não sei Se eu tô na melhor parte Eu tô no Spoiler Ai Eu vou tirar o fone Eu não vi a segunda temporada Tá bom Não eu tô na primeira Ah então tá bom Pode falar Não a primeira ela é bem Ela tipo assim As personagens são bem difíceis Na primeira É o que ela se relaciona Com Com o cara E aí ele Ele pula da janela E aí eu fiquei tipo É Só a ladeira abaixo É só a ladeira abaixo Então menina Mas é isso Assim Eu tô gostando de Rex Ainda não dei gostosas Gargalhadas Mas eu acho que na segunda temporada Vem aí A segunda tá mais legal Que a primeira Tipo Eu gostei mais Eu achei ela mais leve Você odeia menos As personagens As piadas estão Tipo muito on point Em alguns momentos Só que só o fato De eu não ter raiva De nenhuma das duas Já é muito vencedor Porque É um grande upgrade Você vai terminar a primeira temporada E você vai Você vai ver Exato Ah eu espero Mas eu tô indo Ele tô Tá rolando Então isso é importante Porque antes eu assisti Ele tá no episódio 10 E ele de ué Eu assisti o primeiro episódio Sei lá Quando é que foi Eu fiquei assim Ai Não quero continuar vendo Essa série Mas aí tá indo Ah eu comecei How I Met Your Father Também Dei uma militada Lá no Twitter Porque assim gente No começo eu vi muita gente Criticando Falando que era horrível E tal É igual How I Met Your Mother Tipo assim Não sei o que as pessoas Estão reclamando É igual Não sei se vocês lembram Mas era desse jeito mesmo Eu acho ótimo Assim Descompromissado Leve Sabe Tá ali pra Pra te fazer Passar o tempo É isso E é o que importa Ah e as pessoas Precisam entender As propostas das coisas Sabe Mas Ai total Eu terminei de assistir Love, Victor Eu falei Você vai passar Sobre isso Não Não Ai gente Você falou pra gente No privado Quer dizer Você comentou Tipo assim Assim Se a primeira temporada É uma obra-prima E a segunda É uma É um chorume Nossa Se você achou A segunda um chorume A terceira é tipo assim A larva da mosca Do cavalo Do cocô Do bandido Eu já falei tudo errado Mas vocês entenderam Eu não consegui nem terminar A primeira Pra ser sincero Eu achei ruim A primeira eu gostei bastante A segunda Passei A terceira foi tipo assim Tá bom Já estamos aqui né A gente termina de afundar Horrível Terrível Os plotes assim Extremamente mal escritos Claramente Fillers ali no meio É Umas coisas que tipo Do nada demoram muito Pra resolver Outras coisas que resolvem Em 30 segundos Como se nada Estivesse acontecendo Então foi bem difícil Foi um desserviço Essa última temporada Podia ter parado antes E estaria Estaria melhor Só mostrar o final Da segunda Que dá um mega gancho Resolve só aquele gancho Sabe Faz um episódio Já estaria ótimo Não precisava ter feito oito Que merda Mas exato Foi triste Foi triste isso Mas Ah é Tem Umbrella Academy Que voltou Tem The Boys Que eu estou assistindo E essa semana Teve um episódio Que estava muito aguardado Que era o Herogasm Então sim É tipo uma orgia De super-heróis E é uma grande sátira Aquela série É ótima Parabéns Se você não tem É muito louco Porque é uma série De super-heróis Mas se você não tem A inteligência Pra interpretar aquilo Você não vai entender nada E você faz Tipo Caraca Não acredito Que os bolsonaristas Não vão conseguir assistir Sim amigo Uma série de super-heróis Exato Enfim Então Bem Mas acho que é Do momento Que está rolando É isso Na real Que eu preciso fazer Aqui uma coisa Eu não sei se eu falaria Lá no próximo quadro Mas acho que aqui É de recado É mais recado Do que uma notícia É Eu estava muito ácido Muito cítrico Duas semanas atrás Quando a gente falou De So Good A Rose E aí eu lembro Que o Fábio falou Ah vai pegar um top 40 Tá tudo bem E eu falei Top 40 é muito bondoso Top 80 já acho demais E aí Ela pegou Top 55 Com a faixa Então ela Ok Então você acertou E eu errei Porque ela não chegou No top 40 É verdade E o top 85 Veio aí Mas eu estou mais Simpático com a música Eu ouvi E aí eu Tipo Cresceu em mim Um pouco Não Tá bom Assim Ela Assim Não é uma música Que eu não gostei Como eu falei Da outra vez Eu só acho ela Sem brilho Ela só está Sem vontade de ver Mas está tudo bem Ofuscada ali Dançando no TikTok Você olha para o céu Só com Essa estrela Só com um telescópio Porque senão Ela não Não brilha Suficientemente Mas enfim Gente Notícias como essa Vocês veem No nosso próximo quadro Agora sim Vamos para ele O Você não pode dormir sem saber Gente Esse aqui É o Você não pode dormir sem saber Que é um quadro Que a gente Faz aqui um apanhado Como se fosse um momento Do Twitter Sabe Notícias fúteis Porém importantes Então É aquela riqueza Aquela sutileza Que Putz Diz muito E não diz nada Ao mesmo tempo Como por exemplo Pablo Vittar Após ser atacada Por fã Na parada LGBT Abre aspas Eu no lugar dela Também teria inveja De mim É isso aí É isso aí É isso aí Caraca Eu vou Seguir nessa linha Fã Ou hater E gente Essa notícia aqui Eu não vi em nenhum lugar Mas eu achei bem absurda Quando eu li E muito engraçada A Britney A Britney A Britney Spears Postou uma foto Do casamento dela Junto com a Madonna E eu não sei se A legenda Eu não sei se vocês viram A legenda Mas assim A legenda era algo Do tipo Nossa A Madonna era mais alta Do que eu E agora ela está mais baixa Será que a gente encolhe Quando a gente envelhece A Madonna tem quase tantos Número 1 Quantos Beatles Eles tem 20 Ela tem 12 E aí ela ainda fez a questão De marcar a Madonna No meio da barriga Da Madonna Que se você for No Instagram da Madonna Ver a mesma foto A Madonna editou Pra deixar A barriga menor E aí a Britney Não editou E ainda marcou A Madonna em cima da barriga Então aí fica o questionamento Britney Você é fã Ou hater A Britney É a própria gente do caos Não tem como Ela voltou Assim Ela Sem papas na língua Mas olha só Será que a gente encolhe Quando envelhece Essa notícia aqui Eu achei muito engraçada Mas talvez não seja Desculpa A Dua Lipa voltou A ser processada Por postar fotos De paparazzi No Instagram dela Tipo assim O paparazzi Tira a foto dela Fala Ai tava gatinha Nesse dia E posta Só que não pode Mas eu ficaria Eu faria o mesmo A foto é minha Que saco Pode sim Sou eu caralho Mas não pode Porque você tem que Comprar Sim Sim Eu imagino É muito louco Né Porque tipo E o direito de imagem dela O paparazzi Pode vender E lucrar em cima E ela É que ela é figura Pública Tem essas coisas Né Queria saber Onde ela assinou Pra ser figura Pública Tá bom Gente O Robert Pattinson Foi eleito O homem mais bonito Do mundo Pela ciência Uma pesquisa Concluiu Que ele tem 92,1% Das características Faciais Estabelecidas A cara do Fábio Fala aí Vai Gente Gente Mas sim Ele dá as características Que os gregos Consideram como O homem perfeito E aí o Henry Cavill Ficou em segundo Com 91,6% A ciência dos brancos Eu super Concordo com o Fábio E tal Mas eu Fiquei exausto De ver tweets Falando a mesma coisa Assim Tá, tá, tá Tipo assim Já entendi Que saco Tá bom Já entendi Que talvez Seja uma métrica Racista E tal Não precisa ficar Tipo sete dias úteis Reciclando O mesmo tweet Tentando lacrar em cima Um já é suficiente É uma métrica racista A galera se anima Né O pessoal Quer ficar lacrando Em cima de pauta óbvia Sabe Assim Exato Ah, sempre Ai Mas o que mais tem Não só o clickbait Da internet Mas o O lacrybait Da internet Que é isso Pois é, gente Nossa, a arma Bem lado C, né Muito Lacrastes Nossa Um lado C Sobre ser básico E Com as mais básicas Da podosfera Eu e o Victor Chica Brincadeira Nós não somos Média Tem gente Bem mais básica Se a gente chamar Vai ser um insulto Enfim Gente A Anitta Tá lá em Portugal Fazendo show dela Lá no Rock in Rio Lisboa E ela aproveitou Pra falar sobre a Amazônia Ela falou que a Amazônia É terra de ninguém E fez um alerta Pra comunidade internacional Ela disse Abre aspas É uma coisa Que precisa de atenção Quem se expõe Pra falar Acaba morto E se vier me matar Vai ter que aguentar A assombração Que eu vou virar depois Não E os Anitta Pelo amor de Deus Eu acho que Ela quis ver Acho que é essa Assombração No caso Eu acho que é isso Que ela quis ver Porque eles fariam loucuras Ah sim Gente Outra loucura Que aconteceu essa semana Olha só A Luciana Gimenez Estava dentro De uma loja Em Londres E aí duas garotas Foram mexer na bolsa dela E roubaram dinheiro Ela foi assaltada Basicamente Basicamente Assaltaram Luciana Gimenez Assaltaram em Londres Bateram a carteira dela É Caramba Como será que ela ficou Chocada Roubaram um terço Da RedeTV Foi Ai gente A gente Tem o Emmy O Emmy Tem dois Tem o Diurno Pras mamães Que ficam em casa E tem o Prime Time Que é pra Pros dramas Cheios de O que não faz o menor sentido Na minha cabeça Mas tudo bem Ah são propostas diferentes O Diurno é mais tipo Classificação livre E o Noturno Você vai até os mais 18 Assim Mas enfim Essa semana teve O Day Time E o Prime Time É só em setembro Mas Kelly Clarkson Fez a raspa de novo E ganhou Dois prêmios Ela Pessoa Tanto de Talk Show Host Quanto de Talk Show Porque ela é produtora E aí com isso Ela se tornou a primeira pessoa A ganhar O melhor Host de Talk Show Por 3 anos seguidos E com isso Agora ela tem Mais Emmys Do que Grammys Caraca Que ódio Enterrou a carreira de cantora mesmo Enterrou Enterrou Pois é Pois é Galera Ludmilla Confirmou que vem aí Mais um Lud Sessions Dessa vez Com a presença De Luísa Sonza Esse encontro Deve ser lançado Aí no dia 30 E vai contar Com a presença Também Da Orquestra Maré do Amanhã Que vai estar ali Fazendo um instrumental Disso Eu tô muito pronto Pra chorar Eu quero coisas muito emotivas Aquelas que elas Entreguem emoção Que elas entreguem Sabe Gogó Eu quero isso É isso que eu espero Porque o da Glória Groove Foi muito bom E eu acho que esse aqui Tem tudo pra ser tão bom quanto Gente, olha só A Eliane Giardini Com 69 anos Disse que apoia o uso de vibradores E ela ainda soltou aspas aqui Falou Não vai faltar bem estar E tá certa Certíssima Tem que vibrar mesmo Tem que vibrar mesmo Ah, vibrar as boas energias Exato Ah, que mané Ficar aí se encacucando E perder a felicidade Depois de certa idade Ah, que isso Educação sexual para todos E é isso que a gente prega Nesse podcast Gente, tem mais alguém Com notícia aí? Não Ah, então Vamos embora Para o nosso próximo quadro Que é o Giro da Semana Gente, esse aqui é o quadro Que a gente faz um apanhado Do que rolou na semana No mundo pop Com os lançamentos de músicas Só que antes A gente começa Pelas menções honrosas Que são aquelas músicas Que a gente vai ser mais breve Na discussão E no caso Nem vai discutir Eu só vou te contar Que lançou Como é o caso Do segundo álbum de estúdio Do Conan Gray Que finalmente veio aí Ele foi quem é Sapoque nosso No instinto quadro Que a gente apresentava Artistas para vocês E teve uma era Bem sucedida Com o primeiro álbum dele Que é o Kid Crow De 2020 Com os singles Maniac e Heather E agora a gente recebeu O Super Egg Que é o álbum Que conta com os singles Astronomy People Watching Jigsaw Memories Yours E o mais novo Disaster Que já chegou com o videoclipe Assim como o Kid Crow E o Sour O Super Egg É produzido pelo Dan Nigro Foram anos Anos falando desse filme E finalmente Ele nem veio aí Ele está vindo A gente está falando Da cinebiografia De Elvis Presley Que é protagonizada Pelo ex Da Vanessa Hudgens O Austin Butler Que chegou aos cinemas Nesse final de semana Já chegou? Eu acho que já Em algumas salas Mas eu não entendi Se já foi lançado ou não A Armin Eu acho que aqui no Brasil É daqui umas semanas Mas tudo bem Chegou Está aí Está aí gente O ponto aqui É a atuação Do Austin Que está sendo aí Muito elogiada Pelos críticos Mas tudo bem A gente está aqui hoje Para falar da música Porque a trilha sonora Do filme Isso certeza Está entre nós Contando com Casey Musgraves Doja Cat Eminem Cee Laugree Está assumido Cee Laugree Mas tudo bem Gente Várias polêmicas Envolvendo ele Ah é? Várias 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 Ele Tinha sido afastado Do The Voice Eu acho que por conta De assédio Ou alguma coisa assim Faz anos isso Não estava sabendo Faz muitos anos Faz mais de 10 anos Eu não sei o que rolou Eu nem sei se foi esse O crime Quem fala o que quer Responde o processo Que não quer Mas Foi algo assim Rolou um escândalo Envolvendo ele Por isso ele foi afastado Do The Voice Na época Lá em 2012 Se não me engano Caraca Mas enfim Voltando aqui Quem participou Da trilha sonora Maneskin Steve Nicks Músicas originais Do Elvis E até músicas Na voz Do Austin Butler Se você Por um acaso Assistiu esse filme No cinema Vem e conta pra gente Eu vi uma entrevista dele Do Austin Acho que do Jimmy Fallon Também Eu vi as duas Gente A voz dele muito estranha Muito estranha Ele fez 100% Lady Gaga Entrou no personagem Nossa Não saiu Não saiu jamais Ele Estranhíssima Você ouviu a voz dele? Não vi nada Desse filme Eu vi aquilo E eu fiquei tipo Nossa Me lembrou Sabe A nova onda do Imperador Quando ela toma A poção A Isma E ela vira um gato E aí ela pega assim E ela fala Ai eu vou beber Eu vou ficar Humana E ela fala Essa é minha voz Essa é minha voz Tipo assim A voz dele Tá muito Muito grossa E eu fiquei Caralho Ele tá achando Que nem o Elvis Até agora Alguém avisa Mas foi bem estranho Só que eu não sei Se essa é a voz Original dele Eu nunca vi Nenhum trabalho dele Eu nunca vi Nenhuma entrevista dele Eu só achei muito estranho Mesmo Eu olha Não tenho fortes memórias Mas eu acho Que não era assim não Eu lembro Que queriam que fosse O Harry Styles Lembra que foi Uma polêmica Quem vai ser O Elvis Presley Lembro Aí ficou Naquela coisa Aí criticaram Que poderia ser O Harry Styles Mas ele Aparentemente Arrasou né Porque a crítica Tá falando super bem É Que bom né Então entrou no papel Então se você assistir Aí conta pra gente Tá Porque eu vou querer saber Não quero assistir Coisa ruim não Não tô mais com esse tempo Hoje em dia Eu falo assim É bom Vale a pena assistir Aí eu assisto Porque eu não tô Com paciência mais Antes eu assistia tudo Hoje não Mas vamos lá Depois de muita especulação Dos fãs A Taylor Swift Finalmente lançou A faixa original Que ela escreveu Pra trilha sonora Do filme Um lugar bem longe daqui Que é protagonizado Pela Daisy Edgar Jones Que é de Normal People E produzido pela Reese Witherspoon Que dispensa Apresentações aqui A loirinha Diz que a música Foi escrita Há um ano e meio E essa é a primeira Música original Que ela lança Desde o Evermore E aí os fãs Eu vi gente No Twitter falando Ai meu Deus Queria que essa música Fosse mais Tipo para Não é pra ser mais É pra ser importante Pro filme Então você vai ter que esperar Ver o filme Ver se a música é boa ou não Gente É trilha sonora né A gente precisa parar de Isso até pra mim mesmo Um comentário Para o Gabriel do futuro A gente precisa parar De criar tantas Expectativas Para as músicas Que são trilhas sonoras É porque tem que ser Importante no filme Exato Bom Gente a Tuvalu Usou as redes sociais Dela Para esclarecer Várias coisas Dessa semana A primeira delas Foi para anunciar Que seu quinto álbum De estúdio Se chamará Dirt Fan E será lançado No dia 14 de outubro O single True Romance Que é a menção de hoje Foi lançado Junto com o videoclipe Sucedendo a Pop Perfection No One Dies From Love Que também vai estar Nesse álbum A terceira coisa Que ela esclareceu Essa não é a segunda Será? Não Uma dúvida aqui Acho que é o álbum O single E o nome Ah tá bom então Então beleza gente Então vamos aí Três Sei lá Esclarecimentos A terceira coisa Que ela esclareceu Foi a pronúncia Do nome dela Ela disse que a correta É Tuvalu E não Tavlou Como as pessoas chamam E nem Tovilou E nem nada assim Ah eu vou continuar Falando Tovilou Desculpa Eu não falo Demi Lovaro Ou então Selena Gomez Eu falo Demi Selena É É isso A gente tá no Brasil Ué Se for falar com ela Que eu acho Que eu não sei Espero que um dia Eu fale com ela Mas eu não acho Que isso vai acontecer Eu falo do jeito certo Se valoriza a mulher A gente vai super Conhecer ela Ah eu acho Assim Eu acho que pode acontecer Mesmo Mas Gente A Willow começou os trabalhos De uma nova era Ao lançar o seu novo single Maybe It's My Fault E o maybe Entre sinais Eu não sei o nome disso Eu sei que é o menor que E maior que Aquele shift Em cima Do alt Direito Da barra de espaço Caralho A música chegou com um videoclipe É o primeiro trabalho solo Da Willow Depois do lançamento Do disco Lately I Feel Everything Do ano passado Que foi aclamado Pela crítica E especializado Anteriormente Ela também tinha colaborado Com Youngblood Na fecha Memories E Psycho Freak Da Camila Cabello Freak 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 Gente Eu queria falar uma coisa Que eu não falei no começo do episódio Eu adoro o álbum Família Da Camila Cabello Tô ouvindo assim Tô adorando Eu li isso no seu Twitter Enquanto eu te stalkeava Enquanto você falava seus recados Olha só A bicha tá brava Tá ressentida E tá com razão também Porque depois de ser esnobado Pelo BET Awards Que é uma premiação do BET Que é voltada Pra comunidade preta Dos Estados Unidos O Little Nice X Prometeu lançar Uma diss track Sobre o ocorrido E a música Realmente Chegou Se chama Late to the Party Que é uma parceria Com o rapper Youngboy Never Broke Again Ele fez um clipe Improvisado Pra música Que foi lançado Também essa semana E essa é a primeira música Do Little Nice X Após a estrondosa Era Monteiro Que enfim Foi super aclamada E bem recebida Por todos Coitado né Ele foi esnobado Não esnobado Mas tipo assim Ele não ganhou nada No Grammy certo? Não E aí tipo E ele foi nem Indicado No BET Não no BET Tipo assim Não é ridículo Não isso com certeza Com certeza sim Isso faz sentido Ele tá puto Juro Não Claro Ele tem que estar Mas Coitado né Ele merece A gente já falou muito Sobre isso Merece Merece super Enfim Gente a Megan Trainor Mandou avisar Que o seu quarto álbum De estúdio Vem aí Ele vai se chamar Taken It Back E vai ser lançado No dia 21 de outubro Pra acompanhar o anúncio A Megan lançou O single Bad For Me Que é uma balada Em parceria com o Teddy Swims O clipe da música Chegou no dia seguinte Gente eu gostei da música Tá Só queria falar isso Eu vi você no Twitter Comentando Caralho Parece que eu tive A notificação de tweets Do Jean Não é isso Lendo a mente dele Não mas uma coisa Que eu preciso dizer A Megan falou Que esse álbum Vai voltar Pras origens dela Tipo em termos De composição O que Ou seja Ele vai ser bem bobo Brincadeira Quais são as origens dela Em termos de composição Mas eu A gente não fala Aqui sobre Mas o Treat Myself Que é o álbum dela De 2020 Foi um ótimo álbum Pra mim Da pandemia Eu escutei muito ele Eu gosto bastante Tem umas sachas lá Maravilhosas no meio Ai amiga O que? Não que bom É que eu acho que Nem ela escutou ele É Pior de tudo É que eu vi Em Sei lá No Bichards Foi um lugar ácido Não sei porque Eu fui ver também Mas eu vi gente elogiando E falou Nossa que bom Que ela vai voltar Estava com saudades E eu fiquei Nossa gente Não esperava isso De vocês Sabe? A Billboard Olhando pra ela Falando Ai que bom Que ela vai voltar Estava com saudades Mas enfim Gente A Emmy Emmy winner Ela é Emmy winner Garota Ela é daytime Ela ganhou por Sei lá Que série que ela fez Ela ganhou Descobri isso Fazendo a pauta Nossa A Dove Cameron Tá focando bastante Na carreira de cantor Então foda-se Que ela ganhou O Emmy Basicamente Após o sucesso Do seu single Boyfriend Ela lançou agora Breakfast Que deve fazer parte Do seu primeiro álbum Ainda sem data de lançamento Só um parênteses aqui Vocês viram que saiu Acho que artes De High School Musical Do Musicals The Series A terceira temporada E tem várias pessoas Que não tipo Estão como fixas No elenco Não Quem não tá Olivia Rodrigo Não está O Mas já Sei lá Já era meio previsto O Seb Não tá Que eu fiquei um pouco chocado Eu adoro ele Eu adoro ele E o A professora Esqueci o nome dela A segunda temporada Foi muito ruim Foi mesmo Foi muito ruim mesmo A segunda temporada Foi muito ruim Coupa da Olivia Que eles Causam um climão No set É Eu não odiei a segunda Mas ela realmente Não tem Coupa da primeira Muito ruim Tipo assim A maior parte das cenas Da Olivia Rodrigo Ela tá fora Tipo ela não tá Interagindo com as pessoas De lá Eles deram o máximo Pra ela não ter plots Junto com o Joshua E Ficou muito estranho Tipo assim Não tem história Pra contar Não tinha motivo Pra eles não fazerem High School Musical 2 Sabe Tipo Ai vamos fazer a Bella E a Fire Era tipo assim Ridículo Não tinha É uma história Que não faz sentido E não fecha Em vários pontos Achei fraco Não mesmo Foi bem ruim Mas olha só A cantora Isa Que acabou de se apresentar No Rock in Rio de Lisboa Resolveu liberar Um feat nessa semana É a música Cangaceira Que é do Falamansa Na verdade É uma parceria Com a Imperatriz A música traz Elementos tradicionais Do Nordeste Como a história de amor Do Lampião E da Maria Bonita E destaca O empoderamento feminino O que é bem comum Na carreira da Isa Além disso A música mistura O ritmo tradicional Do forró Com o trap Então assim Uau Uma loucura E aí A música já tem Videoclipe Que você pode assistir Ótimo Assistam então Gente Bom Eles prometeram E vão entregar O Imagine Dragons Lançou nessa semana A música Sharks Que é o single Que vai fazer parte Do sexto álbum Da banda Que é o Mercury Act 2 Que já conta Com um single bônus O Imagine Surfa a onda Do sucesso Da música Enemy E ela já chegou Com o videoclipe Essa nova Que é Sharks Que você também pode assistir O álbum sai logo O Act 2 É agora em júri No dia do renaissance Do X4 Imagina Um lança o ato 2 Outro lança o ato 1 E eles completam A Globo chama E que tem juízo Obedece Porque a galera Groovy Fez um cover Da música Maniac Que é o hit Do Michael Sambello Lá dos anos 80 Eu conheço a música Não sei quem canta Cara essa música É perfeita Ela é ótima Eu amo essa música E aí agora Ela vai fazer parte Da trilha sonora Da novela Cara e Coragem Mudou o arranjo Gente Vocês que ouviram Ou ninguém ouviu Muito pouco Eu não prestei atenção Tava tipo No meio assim Não mudou muita coisa não É mas é uma É uma dança sutil assim E agora tem Um vozão Tem gogó Tem gogó Ficou bom Ficou bom A irmã mais nova Da família Cyrus Tá pronta pra lançar O seu primeiro álbum De estúdio Também né Depois de tanto tempo Vai se chamar The Hardest Part E chega no mercado No dia 16 de setembro Dele a gente já conhece Os singles I Burned A Lay Down Mr. Precose Não sei se é assim que fala E a menção de agora Ready To Go O álbum sucede O EP de 2020 O The End Of Everything Que também Chamou bastante atenção Da crítica Então ficamos aí No aguardo I Burned A Lay Down Maravilhosa essa música Maravilhosa Falo mesmo Falo mesmo Gente o Grace Enchance Também voltou Quem lembra desse twink O nosso queridinho Lançou o single Palladium Que vai dar nome Ao terceiro álbum De estúdio dele também O single vem depois Do EP Trophies De 2021 E o álbum Vai ser o primeiro dele Depois do Portraits De 2019 Que ele lançou Independentemente né E agora ele tem Uma gravadora Aparentemente Suportando esse lançamento Palladium é uma balada Vocês ouviram? Sim Nunca imaginei Que ia escutar Um negócio desse Parecia meio Bonivera Em alguns momentos né Eu fiquei tipo Eita é o Bonivera aqui Ele tomou Exile Zero cara do Grayson Mas Eu Fiquei triste Tipo a música tocou Eu fiquei Nossa ela tem um efeito Aí tipo Bateu aqui Eu falei não Sai daqui E aí quando ela tocou De novo Eu falei nope E pulei Mas aquela coisa Tomara que seja bom Porque eu adoro Portraits Mas eu não gosto Do Trophies Pois é Falei Eu gostei bastante Da música Eu também É isso Gente Outro quem é E outro que está voltando É o Jucas Porque independente sim Mas desistir Da arte nunca Outro né Querido Que veio aqui Inclusive ele deu Entrevista pra gente Jucas Faz um bom tempo Faz muitos episódios Vamos lá buscar Mas assim Foi uma entrevista maravilhosa Ele lançou aí Seu primeiro single De 2022 Que se chama Transparecer Aí no mês Do orgulho LGBT Gente ela voltou Entrando agora No giro real oficial As músicas que a gente vai comentar Que a gente vai dar Nossa opinião sobre Beyoncé Eu não tenho nem paciência Pra escrever essa pauta aqui Bom enfim Que saco Demorou 6 anos Fez o álbum com o marido Quis dublar filme do Rei Leão Aí fez um álbum Inspirado no Mufasa Aí fez filme Inspirado na história Do filme Ninguém aguentava mais Vamos ser sinceros Aí me vem com Dance Music Enfim Beyoncé lançou Break My Soul Lead single Do álbum Renaissance Renaissance Act One Que chega pra nós No dia 29 de julho A música ainda não tem clipe E aí Bey Vai esconder na fanbase? O que que eu ia começar falando Sobre esse grande lançamento? Ai gente Essa lá eu vou ser sucinto aqui E aí depois eu volto E continuo falando Ou também não volto Foda-se Será que vale Vale a minha saliva? Vale o meu esforço? Porque justamente Sabe? Faz tanta coisa Vai lá E gente Ela tirou Ela tirou muitas coisas De pedras Tipo não uma pedrinha Pedras duras Ela tentou Ela se esforçou muito Em alguns momentos Parabéns pelo esforço Mas coisas que ela não precisava Ter feito E aí agora ela vem Com uma faixa Que não era o que ninguém Estava esperando É Ok O esforço O movimento Trazer Dance, music House Especificamente De volta Com esse fervor Mas É uma coisa Bastante repetitiva Justamente pelo padrão Do ritmo Do gênero Que não é muito Do meu feitio Confesso Mas eu acho Que ela podia Ela podia ter ido mais Bem mais na letra Mesmo sendo uma coisa Mais despretensiosa Sem querer Tanto conceitão Ser uma coisa Só pra gente dançar E curtir Mas mesmo assim Acho que Não é só tipo As pessoas esperavam Outro gênero Ou outra proposta Mas Eu acho que Foi Total Totalmente Em diversos aspectos Longe do que era esperado E parece que foi Um lançamento Meio Não quero ter meia boca Mas sabe Parece que faltou Alguma coisa Então Não é tipo ruim Não Inclusive é melhor Do que muita gente faz Só que Caraca Quatro minutos e meio Numa faixa assim Ela cansa Tem horas que não cansa tanto Tem horas que cansa muito Então Ela devia ter feito Uma coisa que fosse mais Por não ser uma volta Uma volta tão triunfal Ela tinha que ter feito Uma coisa que fosse Mais homogênea Que as pessoas Fossem receber de uma maneira Mais sabe Todo mundo Uau Beyoncé Obrigado Sabe E não esse Que Comoveu a internet E não foi no bom sentido Beyoncé Não foi Entenda isso E teve gente que aclamou E aclamou muito E teve gente que odiou E odiou muito Então Dividiu Polarizou 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 Não era muito Polarizar As próprias eleições De 2018 Assim Eu senti a internet Brincadeira Não foi isso Quem não gostou É de direita Quem gostou É de esquerda Entendi Mas olha só O que eu achei Dessa música É Vou ser bem rápido Assim No que eu vou falar A letra não é impactante É Beleza E tudo bem Eu acho que O objetivo ali Era muito mais focar Na dance music Algo que fosse realmente Sabe Dançante E tal Só que aí Eu senti que faltou Na produção Porque me parece Que essa música Tenha uns momentos De silêncio Eu não sei É uma impressão Que eu tive Tipo Era muito Falta Parece que faltou Algumas layers Nela E aí É a minha opinião Leiga Talvez Precisasse uma produção Mais parruda Algo que tipo assim A música fosse tipo O foco assim Que você falasse Caraca É isso Esse é um novo movimento Esse é o renascimento E não foi Sabe Não renasceu aí pra você Não renasceu Não E tá tudo bem Eu não vou dizer Que a música é ruim Não vou ser hipócrita E falar que eu não fiquei ouvindo Ficou Tipo É legal Mas É só uma música Não é Uma coisa nova E eu achei isso Assim Eu acho que Se o foco era esse Faltou trazer Uma produção Que fosse Jus Entendeu Tipo Eu sinto que falta Coisa na música Mas é isso É E se era pra ser Dessa forma Não precisava ser Tão grande Poderia ser menor E é só que ela queria Ai não quero fazer Pro TikTok Tudo bem Não precisa ser pro TikTok Mas não precisa ser tão grande Porque você não tá trazendo nada de novo Ela só se repete Ela é muito Mas eu gostei da música Ela repete E ela repete E tipo You wanna break my soul E fica nisso E fica nisso E fica nisso Eu não queria ser Eu não queria ser um babaca Mas assim Se a proposta é essa Tipo O que a Zillia Banks fez Por exemplo Quando ela lançou Ana Winter Tipo É mais impactante Sabe Eu acho que faltava Uma coisa assim Mais Que a gente falasse Meu Deus É isso Mesmo sem Foda-se a letra Tipo A música é essa Entendi Mas não veio aí Queria saber uma coisa A Armin falou que a Beyoncé Não fez o que as pessoas Estavam esperando O que você acha Que as pessoas estavam esperando A Armin O que você estava esperando De Beyoncé Eu acho que ela não ia voltar Tipo E fazer um Um Lemonade 2 Por exemplo Eu acho que não ia ser isso E agora Definitivamente não vai ser isso Eu acho que sonoramente Ela ia algo Mais na linha De Por exemplo As músicas do Rei Leão Black Parade Que ela lançou nesse meio tempo Uma coisa bem Africana É Tipo Exato Que tinha uma similaridade Desses blocos Dela E ela tipo Parou E foi pra um outro lado E aí não teve Nenhum tipo de continuidade E tudo bem Porque são projetos Completamente diferentes E beleza Mas é justamente Por ser uma coisa É um consumo diferente Uma música dessa A gente não consome Do mesmo jeito A gente consumiria Uma outra música Como essas últimas Outros lançamentos Mesmo da Beyoncé E é justamente Eu conheço Consideravelmente Da carreira de Beyoncé Mas não sou assim Uma pessoa Que sabe todas as letras Ela nunca fez algo Assim antes Fez? Não Com House não Então era isso Beleza Tá Entendi Bom Beleza gente Ó Com isso Você não vai perguntar O que eu achava Eu não ia Eu não ia sabia Porque eu acho que Você não comentou Sobre o que você estava Esperando ou não O que você estava esperando Eu não estava esperando Grandes coisas na verdade Eu estava esperando A Beyoncé Fazer pop punk Eu achei que ela ia voltar Com emo Mas não Não Mas sabe uma coisa Que eu Fiquei pensando Esses dias Assim Eu achava Que a Beyoncé Ia querer fazer Uma vibe Meio Whitney Houston Estão assim Tipo assim Eu Vou entrar Para a história Tipo tudo bem Que ela já está Na história Mas eu queria Eu achava Que ela ia fazer isso Tipo De alguma forma Sabe Tocar a massa E lembrar Todo mundo Que tipo Ela é a dona Da porra toda E ela ia fazer isso Através da voz dela Exato Era isso que eu queria dizer Obrigado Gê Por achar palavras mais bonitas Mas eu não sei Eu não estava Não estava com grandes expectativas Porque eu estava Eu falei assim Ah ela vai fazer O que ela acha Que ela tem que fazer Sabe Eu estou exausto De pensar É tipo Acho que não cabe Também a nenhum de nós A louca Nenhum de ninguém Na vida No mundo Falar o que a Beyoncé Tem que fazer Ou não tem que fazer Ah isso total Mas ao mesmo tempo Eu acho que é um lançamento Que querendo ou não Tem muita expectativa Até pelo tempo Que ela demorou Para lançar Eu acho que é o mesmo Mal que a Lorde Sofreu aqui Eu lembro muito Que a Armin Falou isso Tenho quase certeza Que foi a Armin Quando o Solar Power Saiu E eu estava Completamente arrasado E aí ela falou assim Amiga Mas o Solar Power Não é ruim Ele é ruim Porque ele é da Lorde Se ele fosse de algum Outro artista Ele não ia ser tão ruim Tipo a gente não ia ter Odiado tanto assim E eu acho que essa é uma música Que se não Parabéns amiga Eu fui poeta Você lacrou muito Você lacrou demais E eu repito o que eu digo A vida é trem bala A Armin Mas é meio que isso Eu sinto que essa música E qualquer coisa Que a Beyoncé lançasse Não sei se em algum momento Conseguiria estar A altura do impacto Que ela causou antes Sabe? Porque antes ela veio com Beyoncé Que sinceramente Não é um álbum que eu amo Eu acho que ele foi um álbum Que eu aprendi a gostar Ao longo do tempo E que eu fui escutando Porque ele foi uma quebra Muito grande do pop Que ela vinha fazendo antes Tipo Ela veio de um Sacha Fierce Muito grande Ela foi pra um Thor Que não foi tão bem assim Porque ela pegou essas referências Mais retrô Ah, eu amo Thor Não, eu não acho ele um álbum ruim Eu acho que ele tem músicas muito boas Eu gosto muito de Party Eu gosto muito de I Was Here Aquela música assim, sabe? Eu amo Pois é Eu acho que ele tem momentos muito bons Só que ele tem, por exemplo Um Love on Top Um Countdown Que trazem referências Que não eram tão Óbvias pra época Não era o que tava bombando Em 2011 Portanto As músicas pegaram No máximo ali um Top 20 Porque ela anunciou Que ela tava grávida, sabe? Então foi um álbum que Ao mesmo tempo que ele Ele é bom Ele não é um álbum ruim Ele não é um álbum pra todo mundo E ele não é um álbum Top 10 da Billboard Tipo assim Que as músicas são Top 10 óbvias da Billboard Ele não é um álbum pro rádio E aí o Beyoncé Eu acho que ele foi ainda mais Pra esse outro lado Que não era o que o pop Tava tocando na época Que é um álbum Que é um pouco mais R&B Ele é um pouco mais hip hop Ele tem essas referências, né? Partition é uma música Que eu com, sei lá Tinha 16 anos na época Que saiu o Beyoncé, talvez Não escutava Tipo, eu não ouvia rap Daquele jeito Quando eu ouvia rap Eu ouvia outras coisas também Então É Eu sinto que Ela foi criando um caminho pra ela E saindo do óbvio De uma forma Que a gente sempre espera Que ela saia do óbvio Que ela quebre o padrão De algum momento De algum jeito Só que dessa vez Eu não sei se ela quebrou tanto assim Eu acho que ela quebrou Um padrão dela Só que ela também De novo Entrou num nicho ali Que também não é o gosto De todo mundo Eu não gosto de House Eu nunca gostei de House E eu não gosto de House Sendo a Beyoncé fazendo Ou sendo a Dua Lipa fazendo Por exemplo Quando ela lançou O One Kiss Com o Calvin Harris Que nem é um House Desse mesmo tipo Que a Beyoncé lançou agora Eu não gostei Eu não gosto de One Kiss Quando toca na Renée Eu saio Brincadeira Mas é Eu realmente não gosto Dessa música E eu não gosto de House De modo geral Não acho a batida agradável Só que eu acho Que impressionou um pouco Porque é uma coisa Que não é algo Que vai trazer Especialmente Para o público Que a gente acompanha Da Beyoncé Para os LGBTs Algo novo A gente já conhece House A gente já sabe Que isso toca nas festinhas Em algumas E tem um público Muito específico Que gosta E tem um público Que também não gosta Que prefere outro tipo De farofa ali Para dançar Enfim Se divertir na noite Só que eu acho Que tem um outro público Da Beyoncé Que nunca ouviu isso Daquele jeito E que talvez Para eles Esteja sendo Alguma coisa muito grande Ainda assim Acho que não é algo Que é tão fácil De você digerir Igual os outros lançamentos dela Ele tem o seu valor Ali como farofa Como refrão chiclete Que fica na cabeça Porque realmente Ela repete a frase Várias vezes E está tudo certo Mas não sei Eu acho que Eu queria ver mais Sabe Eu acho que as pessoas Estavam prometendo muito Que ia ser Uma vibe dense E ia trazer um pouco Também de country E eu queria muito Ver o country Como é que ela vai Incorporar isso Se é que ela vai Fazer isso E se não vai ficar Para a parte 2 Talvez Mas Eu como tipo assim Fã de pop Eu gostaria que fossem Referências diferentes E que não fosse um house Que não fosse tipo Esse gênero Que é um pouco mais Eletrônico E ligado a Enfim Movimentos que eu não Acompanho dentro disso Pessoalmente falando Em termos de impacto Não sei se vai ter o mesmo Porque É menos Focado nisso Também Eu acho Sabe É menos focado Em quebrar o tabu Em quebrar o padrão Ela já fez isso Duas vezes E E é isso Vai A gente quer militar mesmo Depois de uma pandemia A gente quer Sabe Esse tipo de discussão Nesse momento Ou a gente quer voltar Para a vida E se divertir E fazer alguma coisa leve Então eu acho que cada vez mais Isso é um movimento que A gente vê em tudo Né A louca Eu não vou nem trazer os exemplos Daqui que eu pensei Porque eles vão ser ridículos ESPN São Paulo Mas Eu acho que cada vez mais Vai ser menos sobre a pandemia Mais sobre A vida de novo E a gente vai voltar A ter isso Então É isso né Pós pandemia Estamos querendo ir para a pista E ela vai entregar isso para nós Eu acho que isso tem o seu valor Definitivamente não é a música Que eu mais gosto da Beyoncé Definitivamente não é a produção Que eu mais gosto dela E E eu acho que Não é algo que vai ser A favorita de ninguém Especialmente essa Talvez o álbum Traga outras coisas melhores Mas nesse momento Para mim Foi uma música Que causou um estranhamento E que eu não gosto E nem desgosto Eu só não vou ouvir Eu acho que De novo Tem o seu valor Mas não é uma música Que eu considero Que seja para mim Porque não é o que eu consumo Acho que nenhum de nós O que eu acho só É que tipo Não tem problema ser house Tipo tudo bem Eu entendo Essa problemática Tal É que eu achei mesmo Que Que falta coisa nela Sabe Sim sim Entendo Tipo Não sei Entendo Coisas que eu queria Falando agora da música Especificamente Eu queria que a música Estourasse de alguma forma Ela não estoura Porque houses não estouram E isso é uma coisa Que tipo Me incomoda no house também Ela é muito linear E ela fica na mesma batida Muito tempo E eu não gosto disso Eu queria que ela trouxesse Mais vocais Eu queria que ela trouxesse Mais layers de vocal No final Eu tava no trem Ouvindo essa música E não trabalhar E eu tava completando Na minha cabeça O que essa música Poderia ter sido Em termos de Backing vocals E de construção De arranjos vocais Que ela não construiu E ok Eu acho que ela trouxe Muito isso Nos outros lançamentos anteriores E ela quis fugir um pouco Realmente o foco Fica aqui na batida E talvez isso tenha um significado Ali Eu vi muita gente falando Sobre como house Tem muita Tem muito de cultura preta No house E que as pessoas não sabem E que ela tá trazendo Uma luz pra isso também Ok Pode ser isso Mas Eu acho que é uma música Que ela é muito linear Eu acho que ela é uma música Também que não cresce Eu sinto esses espaços vazios Que você fala G Quer dizer Ela cresce Mas não o suficiente Achei legal que ela trouxe Big Freedia gritando ali no começo Mas também Big Freedia só gritou E foi pra casa Então É isso Pra mim ela é uma música Que serve Pra ser uma música E tá ali Eu acho que talvez No álbum a gente tenha mais coisas Nossa Eu fui Muito longe agora Você falando Tipo Do movimento Preto dentro do house E tipo Será que era o melhor jeito De ela Trazer Essa visibilidade Pra isso Eu só Veio assim O flashback estampado Na nossa cara Acho que quando foi Nosso episódio especial De Rei Leão Que a gente falou muito Sobre isso Tipo O que ela fez No The Gift E tudo mais Tipo Será que é a melhor forma E é aquilo né Tipo É imprevisível Mas ela está repetindo A fórmula dela De ser imprevisível De ir para o outro lado Do que as pessoas Vão esperar que ela faça É Mas eu acho interessante Que ela traz um negócio Que não é Tanto sobre Claro Não dizendo que ela não faça isso Mas eu não acho Que seja tanto sobre Ocupar espaços Em gêneros Que não tem essa cultura Tipo De serem feitos Por pessoas pretas Mas de trazer uma luz Sobre gêneros Que são feitos Ou originalmente Criados por pessoas pretas Ou por comunidades Que vem Dessa etnia E que não tem isso Sabe Que não tem esse olhar As pessoas não veem isso E enxergam Que tem uma cultura Que veio Sei lá De povos africanos Que influenciou isso Ou de uma história Que envolve A história preta Atrás disso Eu acho que ela Traz essa luz De um jeito Muito sutil E muito bom Muitas vezes Então De novo Não tenho certeza Sobre o House Eu não me aprofundei Nisso Mas eu acho interessante Isso também Porque não fica É um outro jeito De você também Trazer a causa De um jeito importante De um jeito Que faz a diferença E mostrar cultura Para esse povo Como diria Nossa querida Débora dos falsetes É isso O álbum Vai ser com certeza Muito maior Que isso Porque se ela For fazer um álbum Inteiro de House Ninguém vai aguentar E terminar De ouvir ele uma vez Não Eu acho que ele vai ter Uma construção Eu também acho Eu penso muito No cromática da Gaga Que ele tem os seus momentos Tem uma parte Que é mais leve Tem uma parte Que é mais pesada Tem uma parte Que é tipo Gualton John Eu acho que ela vai Eu acho que ela vai Trazer isso também Essa coisa da história De uma construção Eu acho que vai ser bom E é a faixa 6 Então eu imagino Que essa daí Esteja uma meiuca pesada Do álbum ali 9-1-1 Então Não sei Mas de novo Eu vi muita discussão Inclusive Entre Fãs de Lady Gaga Fãs de Beyoncé Sobre Isso Tipo Ai Ela vai fazer um cromática Acho nada A gente foda Ai não Que preguiça Que preguiça Sinceramente acordem Ai o despertador tocou Né pessoal Porque Sabe Tem espaço Para todas elas E não tem nada a ver Uma coisa com a outra Não Simplesmente Nossa Depois dessa Podemos seguir Porque depois Podemos Eu lembrei Desse Puxa Blum Que falaram Eu falei Ah me respeita Sabe 2022 Querendo Arranjar rivalidade Tipo nisso Por causa disso Coisa que nem Ai vamos lá Maior lançamento da semana Charlie Poof É Poof Não é Poof Descobri isso Vendo ele fazer É Poof Gente Sempre foi Charlie Poof Fazendo coisa O Expensive Taste Test Que ele é água Gente Juro Bem Ele só erra a água Ele só erra Spoiler E o Poof Ele ficou tipo Ai não Essa com certeza Com certeza E aí não é E aí Bem Ele tá trabalhando No seu novo álbum Que é o sucessor do Voice Notes De 2017 O mesmo ano Do Lemonade Aqueles Depois de Light Switch E Hilarious O Charlie apostou Na parceria com Jungkook Do ex BTS Enfim Deu certo Não é do BTS Eles tão em hiato E não fala isso Que a ARMY Vai chorar Mas eu vou Tá Eu já faço um comentário Muito peculiar Sobre isso Para que eu choro também Se você falar do Undyrex Eu vou chorar também Quem vem com essa Não era não Mas enfim Essa música Aparentemente deu certo Ela se chama Left and Right E estreou no terceiro lugar No Spotify Global Realmente mostrando A minha força A força da ARMY E o clipe também Foi um sucesso no YouTube A gente não tem Previsão De quando De quando o álbum sai Mas enquanto isso A gente vai aqui Comentar sobre essa faixa E o comentário Que eu ia fazer Já vou pegar aqui o gancho Sempre Que a faixa Antes Do anúncio do hiato Era com alguém do BTS Era tipo Sei lá Featuring Suga Of BTS E agora não mais Ah meu bem Não, não, não Mas no Spotify O BTS tá acreditado Saber É verdade Com a faixa Aham Eles foram bem safadinhos E a capa tá Jungkook Of BTS também Se eu não me engano Ah então Acontece esse Acontece esse Esse crédito sim Que nem Hailey From Paramore É tipo You better Put me there Eles tem um contrato Né meus amores Ele Vai todo mundo Ter que jogar Que é do BTS sim Até pra pessoa Saber quem é Né gente São muitos Afinal de contas Eu vou começar falando Só porque fui eu Que eu briguei Tadinho Vocês nem gostam Do Charlie Puth É Mas eu gosto E aí a gente vai E aí a gente vai ter Que falar Porque ele finalmente Teve o maior lançamento Da semana Beyoncé Isso aconteceu Isso aconteceu De novo Um beijo Five seconds of summer Mas olha só É Eu gostei muito Dessa música É Eu gosto muito Do que o Charlie Puth Faz É Eu adoro ele Na produção Eu sei que Ah As pessoas falam Ah é uma pessoa Questionável Tudo bem Sim ele é E eu gosto Muito das músicas Que ele faz É O que ele fez Em 2019 Pra mim Ainda é mais legal Do que ele tá fazendo Agora Mas eu tô gostando Bastante dessa volta E Eu achei que Essa música dele Ela ficou assim Sabe quando a gente Tinha aqueles lançamentos Do Do Lauvi Sei Que eram Despretenciosos E tal Só que as letras Eram Tipo era uma coisa Meio Parece demo Até Eu senti Que ele conseguiu Pegar isso E tipo Upscale Entendeu Tipo assim Ai vou Melhorar Então é como se fosse Isso pra mim Eu acho Que tá Muito divertida Muito leve Essa música O clipe Tá muito gostosinho De ver E é um pop Assim Despretencioso Eu adoro Esse tipo de coisa Então eu fiquei Muito feliz Com esse lançamento Amigo Eu ia falar isso também Eu acho que é uma música Despretenciosa É uma música Que cumpre ali O seu papel Não vejo ela Destorando super Assim do que o Charlie Puth Já faz Eu acho que ele tem Uma assinatura Muito dele Assim Nas músicas Que ele lança E até produz Ele é um Bom Produtor Cria muitas coisas Diferentes Não amo O trabalho dele Mas tá bom Tipo eu acho que É uma música Levinha Gostosinha Legal que ele chamou Jungkook do BTS Porque Sei lá né Aí ele irrita Brincadeira Ah Durcando Escorado Mas é isso Eu não Não tenho nada Eu acho que é interessante Cada vez mais Os meninos do BTS Vão fazer música solo Para as pessoas saberem Que eles são E o que eles fazem Qual é qual É importante Ter essa diferenciação No mercado Mas ao mesmo tempo Eu tenho Acho que meus comentários São muito mais Sobre a parceria Terceiro com alguém Do BTS Do que sobre a música Em si Porque a música É isso que eu falei Eu acho ela básica Acho que ela cumpre o papel dela Tá tudo bem Mas eu acho interessante Assim como eles estão colocando E ele canta só em inglês Tipo ele não canta em coreano Sim Eu ia falar isso Achei curioso também Pois é Vem aí a vontade de vender Esses coreanos No mercado Global mesmo Agora furando a bolha Furando a bolha Rompendo o fio Que liga Apenas os Os Ele cabra Ele cabra que conecta É Mas eu É isso gente É uma música muito Muito Charlie Puth Tipo Não inovou Não quebrou tabus Mas Ela é agradável E E acaba aí Pra mim a música Acaba aí Eu tenho questões Que nem o Fábio Sobre a parceria Sobre o Expensive Taste Que eu vi dele Essa semana E que O que você achou O que você achou Me conta Vamos avaliar o Expensive Taste Ele é uma pessoa Muito nobe Muito nojentinha Eu achei ele chato Achei ele meio estranho Sei lá É Ele é aquela pessoa Ai Não posso falar Não Citando nomes aqui Vamos citar Blackpick Ai sim Sim Sabe outro que eu ia falar Sabe outro Olha outro Blackpick Meu Deus Meu Deus Sim Sabe Tipo Insuportável Que você fica Ur 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 Tipo tudo bem Você falou certo Arrogante É bom É bom É bom no que faz Mas é arrogante É chato Não tem amigos Não tem amigos Mas gente Ele Putz Tipo Ele vai Ele Muito spoiled Muito mimado Muito E Só reforçou Não à toa Ele só erra água Exato Mas tipo Só reforçou O que a gente Eu pelo menos Já imaginava Tipo Tudo que a gente já viu Das polêmicas Que ele já se envolveu Das coisas que ele já falou Mas é Deve ser muito exaustivo Estar próximo de uma pessoa Assim o tempo todo Por isso que ele é solteiro Falta humildade Falta muito humildade Falta Falta Eu falando isso E eu sou solteiro também Quem viu semelhanças Comente aí embaixo Mas acho que é isso E aí do BTS Putz É isso também Sei lá Cantou em inglês Achei diferente Pelo menos Mas Gente Zero comentários profundos Assim sobre a faixa em si Porque eu achei que ela veio Com uma propostinha Ela hitou acima Do que tava esperando E parabéns pra música Vai Gente Quando o viral acontece Tem que surfar mesmo Não é isso aí gente Parabéns pra ele Semana que vem tem o que De legal pra gente comentar nada A gente vai ter que falar De mais alguma série Tô amando que a gente Tá falando de várias séries Aqui assim Tô achando que tá Eu também Tá bacana Semana que vem então Última temporada de Stranger Things Brincadeira Pauta Vai ter Eu sei que vai Agora que lançamento musical Que vai competir com isso Nenhum gente Vai saudar a Kate Bush lá Running up that hill Nossa Eles super escoraram Eles botaram a A faixa no trailer Da parte 2 Do volume 2 da temporada Eles são tipo Aconteceu Então Viralizou Tem que aproveitar né Armour Era você que tava falando disso Exatamente E a Kate Bush Coitada Acordaram a gata lá Pra ir fazer entrevista E ela Meu Deus Não sei nem o que tá acontecendo aqui Primeira atualização do site dela Em não sei quantos anos Primeira performance Tipo a aparição pública Em não sei quantos anos Não desde 2016 Ela tava mais unida que a Rihanna Quase Nossa então gente Olha isso Até ela voltou Foi invocada né Eles tiveram que invocar ela Fizeram todo um ritual assim Pra ela sair de onde ela tava Sei lá onde era Mas é coitada né Ela tem só 6 anos Ela não tinha nem que tá lá É isso gente É isso Corram as colinas Beijinhos Um beijo Até semana que vem Tchau